Música Amigos, neste bloco do programa você vai conferir o branche da Casa Cor que antecipa a Casa Cor que está sendo aberta hoje e fica até o dia 13 de outubro. Estou no Palácio das Mangabeiras, o motivo desse ano, motivo não, o título é o A Planeta Casa, são 60 ambientes e 93 profissionais com o Eduardo Valeiro e a Juliana Grillo recebendo em grande estilo. É melhor do que eu falar, é rodar o VT, vamos lá. Música A gente está no tradicional branche da imprensa, que é um evento super importante para a gente, que é onde a imprensa conhece realmente o que está acontecendo e a gente abre ao público na terça-feira e a gente está super orgulhoso de ser nesse local maravilhoso do Palácio das Mangabeiras. São 60 ambientes e 93 profissionais, um time maravilhoso, uma turma muito, muito, muito bacana, tem um tanto de novato que vocês vão conhecer e vão admirar porque está tudo muito, muito diferente dos outros anos. É um restaurante que é o terceiro ano que eu estou seguida, ele segue a mesma história dos outros anos, cozinha mineira, mineira regional daqui, mas com a minha cara. Eu não vou entregar muita coisa não, eu acho que vocês vão ter que vir e eu vou divulgar esse cardápio. Mas está lindo, a comida está bacana demais, a gente está terminando os testes agora, eu acho que vocês vão gostar. Essa casa foi inaugurada a pedido de JK em 1955, enfim, ela tem muita história, muitas decisões foram tomadas pelos governadores aqui nessas salas e esse equipamento estava abandonado, degradado, enfim. Com essa parceria, tudo está sendo recuperado como contrapartida desse aluguel. Bom dia a todos, prazer poder recebê-los aqui. Pra mim é uma satisfação enorme poder estar aqui nesse momento, ainda não entregando ao público, mas pelo menos já apresentando o Palácio das Mangabeiras, que com certeza não é conhecido por 99,9% dos mineiros, que a partir da semana que vem terão a oportunidade de conhecê-lo. E um espaço, uma estrutura pública como essa aqui, nada melhor do que estar disponibilizada para o povo mineiro poder conhecer, ver, apreciar, até porque foi construída em 1955, na gestão do Juscelino, com o arquiteto Niemeyer, com os jardins do Bullermax, estava tudo se perdendo. E com essa nova destinação, com certeza esse espaço será totalmente revigorado. E o mais importante de tudo, sem custar nada para os cofres públicos. Então fico extremamente satisfeito de estarmos fazendo essa mudança aqui em Minas. Parabéns pra todos nós mineiros e pra Casa Cor, todos os participantes. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto